E aí galera, tamo em hoje com mais um vídeo do TDD Mobile Vamos gravar aí com o Klau, melhor killer para iniciante Vamos aí, Bambuzo, que quando eu pulo a janela 10% mais rápido ela fica bloqueada Popzão, que quando eu engancho alguém eu tenho 40, 50 segundos para me chutar o gerador Ele volta 25% E tem intervenção corrompida, que os 3 geradores mais distantes ficam bloqueados durante 100 segundos E save the best, quando eu bato em alguém que não é minha obsessão eu ganho 1 stacks Em total de 8 eu fico muito rápido E vamos para o ferro velho Não, vamos tacar um memento? Vamos tacar um memento Vou fazer um memento dele, do Klau, vamos lá então para a partida E aí galera, vamos embora então para a partida O melhor killer para ir para iniciante O Klau, né cara Vamos lá procurar esse povo Vou patrulhar meus 4 Gens aqui, né, tranquilo Ele tem essas garrafinhas aqui, que começa com 4 Não tem ninguém aqui não Então é muito bom, você está com as garrafinhas, os caras ficam meio lardão, tá ligado? A visão desse embaçada, então é quase Hit ser, é quase esse tipo, é uma garrafa um hit, né, praticamente Que isso, não vi ninguém, mano Então vamos lá, é melhor killer para iniciante, né, galera Para quem não sabe o que está iniciando no gamezinho, jogar de killer, né Fragmento, gratuito Beleza Achei um Você está com a garrafinha Você segura Você mira para baixo Um hit Ah, é minha obsessão ainda, então Até melhor, né, cara Achei uma obsessão de começo, que eu já derrubo ela Fica até melhor Daí já nem encontro meu save-t-bash, como eu não bati em nenhum outro A garrafinha se acertou, é quase Insta-hit, né, cara Vamos ver se consigo dar um pop em algum gerador, deixa eu ver Ali, vou dar pop naquele ali Aí, ó, viu Aí fica lerdão, que eles passam minha fumaça Fica super lerdo, cara Ota, que isso Então é isso daí, cara Você tacou o pop Quando enganchou um cara Você vai poder dar um chute no gen e voltar 25% dele Mas você tem um minuto só, né É óbvio Deixa eu carregar aqui Você carrega ali no negocinho Já vi quanto é que isso foi Oxi Ah, não é minha obsessão, não é outra Se fosse minha obsessão, já ia perder stack Então não é muito bom, né Nem eu tô conseguindo usar o pop, cara Tô achando os caras muito fáceis, né Então Aí, ó Tô limpando um negócio muito mais rápido Pendurar ali mesmo Não posso ir atrás da Maggie E atrás do Dwight Pena aí, Dwight Tudo junto, mano Nem tô conseguindo usar a garrafa, né, cara O pop também menos Aí, ó Limpando o sangue bem mais rápido O pop, tu Tem que chutar o gelador, né, cara Eu que não tô patrulhando o gen, né Os caras tão vindo atrás em mim Então, né Tô ganhando tempo O cara tu vai lá salvar agora Beleza Passou uma ali no fundinho Vou chutar aquele gen ali Deixa ele ir, então Aí, ó Vai voltar o gerador Voltou Entendeu? Mas tem que chutar o gerador Que tá sendo Feito, entendeu? Deixa eu olhar no fundo Que eu vi um cara passando Ele tá trazendo o gerador Acho que é minha obsessão, cara Acho que é a Maggie Beleza Deixa eu ir lá no fundo, então Melhor colherzinho pra iniciante aí Então é só Ser feliz, né Jogando com esse bichinho aqui, né É bem engraçado jogar com ele Os caras tão aqui atrás, né E aí, Claudete Vou ganhar o pop Já chuto quei gen ali Vou chutar aquele gen ali Pra vocês verem, ó Vai voltar ele 25% dele Daqui a pouco eu dou memento Já também Pra vocês verem o memento dele A gente tá gravando Voltou 25% Ai, minha obsessão Ok Vamos ir atrás dela Só por aí mesmo, né Vamos dar um mementinho Vai Como é o último gancho dela mesmo Aí, ó Corta o dedinho E coloca na boca E guarda no gorso Agora se eu tiver best Não serve mais nada, né Porque eu matei minha obsessão, né Mas... Hum É, tinha mais um ali O long hit dele Pega bem longe Depois que se mata a obsessão Você vai ter best Para de funcionar Vocês não sabem, entendeu Eu matei ela Porque era só pra vocês verem o memento mesmo Vem aí, ó Vai ficar lerdão Tomou um hit Então é o melhor killer Para a sobrevivente, né Para a iniciante, né Para quem quer Jogar de killer Beleza Quer dar uma mãe Cadê ela? Ah, tá aqui atrás Não, ela não dá memento também Olha o último gancho dela Não sei Vamos ver, vai Se for o último gancho, foi Não, o segundo Terceiro eu dou nela, então Deixa eu chutar o gerador de novo Melhor killer para a iniciante, né, galera Quem tá começando aí, né Tem o popzão, né Que é uma perk bem Insuportável Dá pra colocar em outros killer, né Quando eu jogo no level 40 Já vi ele de novo Olha aí, ó Esse aqui é o segundo gancho também Mas essa buildzinha que eu tô usando É bem básica, entendeu Mas é só tu não bater na obsessão E nem matar ela Que nem eu fiz aqui Mas foi mais pra mostrar o Mostrar o Deixar o cara salvar, vai Chutar esse gancho aqui, ó Mostrar o clawzinho pra vocês Bota o gancho inteiro, né Se tu conseguir o pop, né Então Ih, Claudete, tá fazendo aqui, mano A lenda encadrou o caudere Vamos dar memeno também Ali no rei leão Claudio é melhor que ele para a iniciante, né, galera Porque ele é bem simples, cara Você tá com a garrafa Ele é bem maneiro, o memento dele Engraçado Espero que tenham curtido o vídeo então, hein, galera Com o claw aí Melhor killer pra iniciante Bem simples, né Tacou a garrafinha É um hit, com certeza Tem um long hit alto Tem pertos boas também Então espero que tenham curtido, hein, galera Valeu, falou e fui